Um trabalho minucioso e cheio de detalhes. Aos poucos, as bonecas vão ganhando forma. O artesanato é produzido por um grupo de mulheres que moram em Búzios, na região dos lagos. Ela passa por 14 mãos. Cada uma faz uma parte da boneca. Uma corta, outra costura, outra coloca o vestidinho, outra faz o olhinho à boquinha, coloca o cabelinho, o turbante, a calcinha. Então, quando vocês adquirem uma das bonecas negras, vocês estão adquirindo várias mãos e vários corações em uma só peça. O projeto Bonecas Negras nasceu da união de ideias de uma guia de turismo e uma artesã, que perceberam a importância de fomentar o artesanato local, o turismo valorizando a negritude e combatendo o racismo. A gente resolveu fazer um produto que identificasse Búzios não só de Brigitte Badou para frente, mas da história da cidade mesmo, da identidade das pessoas daqui. E aí nós fomos, começamos um trabalho lá na rasa, no quilombo de rasa, resgatamos o projeto batizado de bonecas, e aí viemos por bonecas negras que abrangem um número maior de pessoas, que a gente pode ter dentro desse projeto, não só pessoas quilombolas, mas todas as pessoas que têm a necessidade, que se identificam com o trabalho. As bonecas são sempre negras porque resgatam a cultura e a história quilombola em Búzios. Essa daqui é uma boneca pesqueira, em homenagem a uma das voluntárias do projeto, a Leia, que usa o juquiá, que é esse instrumento feito para capturar o peixe em água doce. E ninguém melhor do que a própria Leia, para contar para a gente como é que é feita essa pesca artesanal. Essa pesca já vem de geração a geração, né? Eu aprendi com meus avós, com meus pais, né? E como a gente agora não tem mais rio aqui para pescar, eu agora estou utilizando como abajur e luminária. E para ficar no braço da boneca também, que é eu e meu filho que produz. A gente trabalha com cipó e bambu. A gente vai para a mata, a gente pega, chega em casa desde... Porque tudo tem um processo para fazer aquilo ali. Tem a lua para pegar, os dias para descansar o material e o período de fazer, né? Além das bonecas, elas produzem colchas de fuchico e roupas para hotelaria. Durante a pandemia do coronavírus, as mulheres passaram a produzir também máscaras de proteção facial para vender. As artesãs ganharam o apoio do Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica, que doou 11 máquinas industriais para a confecção das peças. Ficamos muito contentos, já estamos na parte final. A gente vai receber as máquinas e vamos doar para elas, para que sigam trabalhando e que tenham um futuro com trabalho e com realização de arte. Isso é uma alegria muito grande para nós e para o Instituto Ecológico. Atualmente, 25 mulheres se dedicam exclusivamente ao projeto e com a venda do artesanato, geram renda para a família. Isso levou sustento para a nossa casa. Pagou nossas luzes, fizemos compra, entendeu? Então nós temos muita gratidão pela ONG P, porque ela faz para todas nós. Então gera dinheiro para a gente, entendeu? Gera capacitação e a gente vai aprendendo muito mais. E aí Se inscreve!